Se você é fã da Polkiri, esse vídeo tem boas notícias pra você. Eu vou falar sobre o Polkiri X18S Black, também sobre o Polkiri X28 e os novos Polkiri RGP10 Max 3 e RGP10 Max 3 Pro. A gente já tem uma data prevista de lançamento pra todos eles, já vou te passar todas as informações, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro, 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos começar pelo X18S Black, eu já tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, mas resumindo, ele é o sucessor do X18S. Até agora, pelo que a gente sabe, ele vai ter o mesmo hardware, os botões vão ser melhorados, os analógicos vão ter L3, R3, essa plaquinha aqui de baixo não tá mais escrito Polkiri, agora é um logo da Polkiri bem minimalista, e ainda existe esperança que eles podem, de repente, melhorar o hardware ou, quem sabe, melhorar a tela. Eu gosto muito do Polkiri X18S porque ele tem uma tela bem grande e, ao mesmo tempo, ele cabe aqui no bolso, olha só. Então, pra mim, essa é a maior vantagem dele. Além do X18S Black, também tá previsto pra ser lançado o X28. Eu também tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, tô deixando tudo aqui na descrição. E até agora, o que a gente sabe do X28 é que ele vai ter o mesmo hardware do X18S, que eu acabei de mostrar pra vocês, mas com o corpo clonando o Odin. Eles já postaram essa imagem da traseira dele, e se você colocar lado a lado com o Odin, dá pra ver que é bem similar. Faltam esses botões extras aqui de trás, que eu acho hoje essencial, é muito bom ter botão extra aqui atrás. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem um público muito grande e interessado em ter um console portátil, com a potência do Odin, no formato horizontal, como eles prometem que vai ser o X28. Agora, vamos falar rapidinho aqui sobre os dois últimos, o RGP10 Max 3 e o RGP10 Max 3 Pro. Igual todos os outros, eu também tenho um vídeo sobre ele aqui na descrição. E caso você não saiba, eu sou um parceiro da Polkiri, eu já entrei em contato com eles, perguntando sobre esse console, e eles me responderam o seguinte. O RGP10 Max 3 vai ter uma tela de 5.5 polegadas, um chip mais potente que o 3566, que é o chip usado nos consoles da Umbernic RG503 ou RG353P. Se você quiser saber a performance deles, também tô deixando um vídeo aqui na descrição. A diferença é que esse RGP10 Max 3, ele vai ter som estéreo, e segundo eles, vai ser mais um produto popular depois do RGP10 Max 2. Eu não tenho dois, eu só tenho um. É um console bem interessante, e o RGP10 Max 2 foi muito elogiado pela qualidade de construção e formato ergonômico. Eu acredito que é seguro a gente afirmar que o RGP10 Max 3 deve manter esse padrão ergonômico que eles fizeram no RGP10 Max 2, mas a gente ainda não tem nada confirmado. Agora vamos falar sobre a data de lançamento de todos esses consoles. A Polkiri tava agindo estranho esse ano, eles lançaram pouquíssimos consoles, mas parece que daqui a um mês e alguns dias isso tá pra mudar. O excelentíssimo membro da nossa comunidade retro-gamer, o LucasMegaStriker, postou hoje de manhã na nossa comunidade do Discord, que também tem link aqui embaixo na descrição. Ele perguntou sobre todos esses consoles que eu acabei de mencionar, diretamente pra loja oficial da Polkiri, e a Polkiri respondeu. Olá, os consoles X28, X18S Black, Max 3 e Max 3 Pro, que até agora a gente não sabia da existência dele, serão lançados em setembro. E esses são modelos populares, eu não sei exatamente o que eles querem dizer com isso toda vez. Acho que eles querem dizer que vai vender bem. Essa informação, eu achei muito importante fazer um vídeo só sobre ela, pra comunicar aqui vocês da comunidade de consoles portáteis, porque ela pode ajudar alguns de vocês a tomar uma decisão. Se deve comprar um console agora, ou de repente esperar até setembro, pra adquirir um desses quatro consoles. Se vocês já conhecem o canal, vocês devem saber que eu vou tentar trazer todos esses consoles pra cá, pra gente poder fazer unboxing, primeiras impressões, review e tutorial de configuração. E antes mesmo deles serem lançados, eu ainda devo fazer mais vídeos sobre eles, sempre que tiver alguma novidade, alguma informação, algum gameplay, que eu possa trazer pra vocês conhecerem a performance dos novos consoles portáteis da Polkiri. Então se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita pra se inscrever aqui no canal, clica no sino de notificação, me conta aqui nos comentários suas percepções sobre essa nova linha da Polkiri, que tá pra ser lançada agora em setembro. Não esquece de deixar aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.